Rádio Novela Força Oi maluco, calma a porta com CHI, estou muito doido, hein? Ei, mete para os doidos na porta que a bota faz que o boete estava dentro da casa toda da área? Que marca de homem é essa? Oi, menina senhora, nem por cano acho que ela antes que ela foi escravo pra terra! Oi, não me dê suas porras de seu nome não! Não me dê seu nome não, eu to falando Eu não quero saber, não me dá seu nome não! Porra louco! Eu falo o que eu quiser! Não me dê suas porras de seu nome não, vum! Tu me desce ao dominal, cê vai ver agora, peraí, peraí, peraí. E foi assim que começou a discussão quase fatal. A megera, empunhando um copo de liquidificador de 1.500 cilindradas cúbicas, repleto de vitamina de banana, ameaçou a vítima. Eu vou arrumar as infratas, polinado. Eu vou arrumar as infratas, polinado. Eu vou arrumar as infratas, polinado. Vai! 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 Não rumba porra, não. Isso é dominal, é. Eu tô lhe dizendo, rapaz. Não dominal é sacana. Não dominal. Vai tirar a serradeira pra não enxergar a serradeira. Não vai, 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 não vai. Possessa e sem medir as consequências, ela investiu contra o pobre raquítico trabalhador, atirando aquele objeto mortal em sua direção. Aí eu só baixei, a zona pegou na parede, mas não tô de vitamina. Prossiga seu locutor. Insatisfeita com a primeira tentativa, ela queria dar mais uma. A fêmea, determinada, lançou mão de um ferro de passar roupas e investiu novamente contra a vítima. Desta vez, com acusações extremamente graves. E foi então, naquele momento fatídico, que a mulher enlouquecida tentou mais uma vez contra o pobre rapaz. Aí eu só baixei, a corra pegou na parede, abriu uma broca, desce a mão, só logo, pode descansar, daqui adiante eu vou sozinho. Aí resultado, abriu a mão, a broca na parede, caiu na casa vizinha, pegou na cabeça do menino de quatro anos de idade, que tava assistindo o cavale do mar na televisão. Eu fui lá, resolvi o problema com o pai dele. Aí voltei, quando eu voltei, já voltei esfumando, né? Eu digo, não. Aí voltei a vassoura. Quando eu voltei a vassoura, ela correu, né? Aí voltei a irrudir a uma mesa. Ela passou por trás da geladeira, assim, tu pensou no fio, caiu. Quando ela caiu, chutei na par dela. Aí ela conseguiu se safar e foi pro banheiro ali, engateando, engateando. Ela passou por causa de minha mão. Aí ela entrou no banheiro. Quando eu encurralei ela, eu digo, não. Agora se leu. Pegou a vassoura, eu digo, agora é comigo. Vamos ver quem é maconheira aqui. Aí eu não contei conversa. Aguentei a vassoura com as duas mãos, trinquei os dentes e arrumei ele em cima. Quando eu arrumei ele em cima aí, ela se abaixou, né? Aí no confu que eu voltei, já arrumei ele embaixo. Arrumei ele embaixo. Aí ela aí pulou. Certo? Aí quando ela caiu em pé, aí eu suspendi a vassoura. Parti na cabeça dela em dois. Parti no meio, sem sentar lá na cabeça dela. Volta lá no ponto de socorro da UTI do HGE. Certo incomunicável. Colata, mãos comigo o silêncio. Calma pra tá me chamando de zorra de maconheiro. Ô piculazorra. Hum, piculão. Já fumo? Tchau. Tchau.